Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 aqui no canal do Aki. Eu vou apresentar vocês comigo. E galera, no último episódio nós estávamos organizando a nossa infraestrutura aqui, né? Organizando alguns centros de abastecimento e coisas desse tipo aqui, pra que a gente consiga declarar a guerra aqui na Bolívia, né? Eu comecei a construir outro centro de abastecimento ali. Esse centro aqui, galera, deixa eu colocar pra você. Esse centro aqui, ó. Só que ele vai demorar muito tempo, tá? Não dá pra esperar. De qualquer forma, eu quero esperar. Eu vou deixar a construção acontecer. Eu quero que isso aí fique pronto, tá bom? Então, vamos declarar a nossa guerra, galera. Infelizmente, a Colômbia vai vir junto. Mas, iris ou iris. Declarar a nossa guerra. Deixa eu ver se a Colômbia vai entrar. De fato, ela entrou, né? Esperado. Só que eu não creio que a Colômbia consiga fazer muita coisa aqui. Então, o segredo é conseguir invadir de uma maneira um pouco mais rápida a própria Bolívia aqui, pra que a gente consiga fazer alguma coisa depois, tá, galera? Inclusive, deixa eu ativar aqui, forçar um pouquinho esse... Salvo engano, vocês estão forçando ali, mas não tem ninguém subindo, né? Por favor, vocês talvez subam pra cá. Pra cá, 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 pra cá e pra cá, certo? Perfeito. Assim, a gente corta a capital. Eu espero. Isso, exato. Perfeito. Deixa esses caras fazerem isso, então. Eles não têm unidades pra, de fato, nos pararmos aqui em todos os lugares, mas... Por isso, você tá querendo me chamar pra sua facção? Eu meio que não quero. Oh, no. Why? What? Why, Reino Unido? Por que você entrou na fucking guerra? Ok, galera. Eu tava tentando entender o que aconteceu aqui, tá? E... Me ferrei. Assim, mas me ferrei bonito, tá? O que que acontece, galera? O que que acontece? Por mais que a gente capitule essas nações agora, a gente sempre vai tá em guerra contra os aliados, tal de contas, a gente não vai conseguir derrubar os aliados. E, eventualmente, os Estados Unidos vai deixar de me garantir, né? E vai começar a me guerrear. Então, aí, é game over, com certeza. Provavelmente, já é game over, tá? Só pra deixar claro. O fato da Colômbia ter entrado nos aliados é muito ruim. Porém, como a gente já tá em 40, é plausível, tá? Não é a primeira vez que isso me acontece. Não é o normal, mas não é a primeira vez que isso me acontece. Porque ela é uma nação democrática e ela é uma nação que garantiu outra. Então, quando isso aqui faz, quando acontece isso, isso é um forte indício que ela pode entrar nos aliados. Então, qual que é o segredo aqui pra dominar a América do Sul sem que isso aconteça, galera? Eu deveria ter abatido a Colômbia mais rápido, tá? Eu não deveria ter focado aqui no Sul, até porque no Sul aqui, salvo engano, só o Uruguai é democrático, salvo engano. Então, o certo é atacar os países democráticos primeiro, assim eles vão ser menos suscetíveis a entrar nos aliados. E não entrar nos aliados, aí você tem uma free conquest aqui, né? Eu já fiz algumas runs com o Brasil. Vocês podem dar uma olhada aí e ver como que eu fiz pra dominar toda a América do Sul, tá bom? Bom, agora a gente vai meio que pro desespero aqui. A coisa tá bem feia. Eu não sei não. Com certeza a gente não consegue segurar isso aqui, né? Da forma que nós gostaríamos. Mas eu vou colocar... Eu vou descer... Não era pra descer todas, mas já que vieram todas, não tem problema. Vou descer algumas unidades pra cá, galera. Deixa eu colocar isso aqui como rosa, né? Em rosa... É, rosinha assim, tal. Vamos rolar um comandante aqui. Pronto. Tá rolado o comandante. E agora, galera, esses caras aqui eu quero que eles guarneçam. Guarneçam, por favor, os nossos portos. Porque assim que nós recebermos uma invasão desses caras, a gente tá ferrado, tá? Eu acho que já tá ferrado, porque a gente tem isso aqui, né? O Reino Unido e a França, eles estão em contato direto comigo. Quando eles começarem a invadir isso aqui, vai ser impossível tirar eles. Eu já acho que a gente já tá ferrado por conta disso. Eu já acho que é game over aqui por conta disso, tá, galera? De qualquer forma, eu vou tentar dar uma segurada aqui pra pelo menos finalizar essa guerra com... Pelo menos tentar capturar aqui essas nações que a gente acabou de declarar guerra, né? O Arca, você vai conseguir? Cara, eu sinceramente não sei, né? A chance de não conseguir é bem grande. Então aqui eu tenho 18 carinhas nisso, né? 18 carinhas pra fazer isso. Então sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 caras aqui, eu quero fazer duas... Ah, não dá, né? Ou eles fazem uma coisa ou eles fazem outra, certo? Perfeito. Então vai guarnecer aí, guarnece, mas que tá pouco. Ah, e esses caras aqui, galera, agora... Uf, aqui é complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esses caras aqui, eu quero que eles venham pra cá. Faço uma linha aqui, só pra dar uma segurada aqui. E metade desses caras, eu quero que venham pra cá. Faço uma linha aqui, só pra dar uma segurada, né? Se esses caras invadirem a gente, já era. É muito possível que eles vão... Vá... Eles vão invadir a gente, tá? É isso. Isso, what it is? Let's go! Vamos continuar a nossa conquista. Vamos continuar invadindo aqui e... Vamos torcer pra não haver invasões navais aqui. Exatamente. É isso que a gente quer que aconteça, né? E agora que a gente tá com um problema aqui no espaço aéreo, né? E tudo mais. Provavelmente seria interessante a gente começar a construir antiaéreos também. Vamos fazer isso. Antiaéreo guinchado. Subir aqui um pouquinho, tá bom? Então, talvez abaixo das astilharias também é interessante. Vamos colocar aqui... Pelo menos três fábricas, né? Pelo menos três fábricas. Pelo menos três fábricas, eu acho que isso tá ok. Deixar assim. Perfeito, ok. Legal. Todo mundo tá querendo o pacto de uma agressão e essas trinqueiraiadas comigo. Vão aceitar os pactos de uma agressão, mas eu não vou entrar na facção ainda, tá? Não vou entrar na facção deles ainda. Cara, vou ficar muito de olho nisso aqui, porque esses caras quando começarem a nos invadir aqui, vai dar ruim. E ainda bem que a gente tinha alguns regimentos preparados aqui pra dar deployment. Por isso que eu sempre falo, galera. Eu gosto muito de deixar regimentos sendo feitos ali. Porque senão vai dar ruim, galera. Geralmente dá ruim, tá? Inclusive, geralmente dá ruim. Esses caras não fizeram exatamente o que eu queria que eles fizessem, né? Sinceramente, acho que eles não fizeram o que eu queria que eles fizessem. De qualquer forma, vamos tentar capturar esses caras aqui antes que o Peru... Antes que... Oh, God. Ah, não. Ainda não terminei a justificativa no Peru, não. Tranquilo, né? Tranquilo. Agora que a gente tá em guerra contra os aliados também, é mais rápido as nossas justificativas. Pode ser interessante pra gente, de certa forma. A União Soviética provavelmente... Provavelmente não. Vai entrar em guerra aqui contra o Raik, né? Daqui a pouco ele entra. Você já pode ser capitulado. Capitulado com sucesso. Perfeito, ok? Eu tenho algumas invasões navais aqui preparadas com o Exército Amarelo, né? Só que é muito importante... Acho que você... Você tá onde? Tá, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essas divisões aqui. Vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Perfeito. Vamos trazer vocês pra cá. Venham pra cá. Pra cá. Pra cá. Tô achando que vai faltar, hein, galera. Tô achando que vai faltar divisões aqui, mas tudo bem. Invasão naval aqui, ela tem que acontecer. Ah, vai acontecer fácil? Cara, sinceramente não sei. Sinceramente não sei. Ah, deixa eu pegar o restante dela e fazer uma linha de ataque nessa direção aqui. Pera. Tão subindo pra cá, né? Isso é bem ruim. Deixa eu ajustar essas linhas aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Ajustei todas as minhas linhas ofensivas aqui, tá? Inclusive, olha o que eu descobri. Olha o Reino Unido aqui fazendo zoeira, né? Bom, eu vou tentar dar uma avançada aqui nele. Quem sabe eu até consiga tomar aqui o porto dele, né? É possível. É possível. Sempre é possível. Porque aqui eles não vão ter unidades tão fortes assim. Deixa eu pegar a Polícia Militar nível 2 aqui também, que agora mais do que nunca a gente vai precisar. O fato de estar faltando tanta artilharia assim me preocupa. Como é que eu tô de equipamento de suporte, faltando todos do universo? Pode ser um problema. Deixa eu ver como é que tá o avanço aqui. O avanço aconteceu, né? A gente conseguiu empurrar essa unidade, por incrível que pareça. Isso aqui me preocupa um pouquinho também, né? Talvez fosse interessante fazer isso aqui. Os caras invadirem nessa direção. E aqui também seria interessante inclusive fazer isso aqui, né? Os caras também estarem prontos pra uma possível invasão ali. Você tá... Você não consegue vir pra cá direto? Consegue, né? Consegue? Então vamos tomar esse porto aqui de uma vez por todas. Zoeira tá acontecendo ali. Oh crap, esse cara também entrou na guerra. Yeah! É, a gente tá ferrado. Tá muito ferrado. Tudo bem. A gente vai tentando aqui. Deixa eu... Não consigo encurtar isso aqui? Why? Bom, por algum motivo... Ah, de fato é assim não. Tá bom, né? Deixa eu ajustar essa linha de ataque. Vou fazer isso aqui direito, né galera? Tá feio o negócio. Tá feio. Pera aí. Na verdade, melhor ainda. Melhor ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São essas divisões. Tirar isso aqui. Fazer outra linha pra cá. Perfeito. E agora eu quero que esses caras ataquem nesse porto, nesse porto e principalmente um porto. Tá vendo, galera? Aqui inclusive tem um porto e aqui tem outro. A gente tem que tomar todos esses portos aqui. Esses caras virem. Enquanto isso a gente tá tentando começar a invasão com esse cara aqui, né? Se a gente conseguir, maravilhoso. Se não conseguir, ilisou a direção. Segunda guerra, etc, etc. Oh, no. Eu perdi a chance de declarar a fucking guerra contra... Galera, foi um reload porque, né? Foi uma bobagem gigantesca aqui. Vamos fazer isso. Esses caras já estão aqui e todos os restantes já estão preparados. E você tá me chamando e eu já... É, tá tudo ok aqui, né? Você tá empurrando ali? Na verdade, não. Seria interessante você viesse direto pra cá, por favor. Pronto, ok. Agora sim, né? Agora sim. E, aparentemente... Ah. Pera, você consegue ou não consegue empurrar essa divisão? Por que agora você não consegue? Interessante. Interessante. Bom, você foi capturado com sucesso, assim como nós esperávamos. Eu... Ah, eu estava justificando. Galera, eu acho que eu estava justificando naquela hora e perdi, né? O timing. Deixa eu reajustar tudo aqui de novo, galera. Pera, um segundo eu já volto. Ok, galera. Ordens refeitas de novo. Vamos lá, né? Devagarzinho aqui. Por algum motivo esse cara aqui agora não consegue empurrar aqui. Legal. Interessante. Dá uma segurada então, né? Não consegue, não consegue. Esse cara aqui vai mover pra trás em quanto tempo? Seis dias. Ele vai conseguir... Ah, aquela hora eu consegui me movimentar aqui, atacar esse lugar. E provavelmente... Esse cara aqui estava andando na railroad. Provavelmente. Tá bom. Terminamos aqui... Nossa companhia de manutenção. Interessante. E eu vou seguir a mesma linha aqui e pegar a polícia militar que nós vamos precisar. Como eu já tinha dito pra vocês. Esses caras estão descendo. Estão ok. Quantos dias? Dois dias. Cara, deixa... Vamos tentar forçar com todo mundo aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa nessa linha. Com todo mundo a gente consegue, né? Provavelmente ele... Não, não peguei ele sem organização, não. Agora realmente a gente está infligindo dano. Naquela hora a gente não estava. Não sei exatamente porquê, galera. E só o Hearts... O que acontece só no Hearts of Iron, meu. E fora que apesar de estar infligindo dano ali, a gente está sofrendo mais do que qualquer outra coisa. Cara, catador é maravilhoso, né? A capacidade de... De pegar mais equipamento é gigantesca. A gente está forçando aqui. Nosso carinha aqui está quase saindo da batalha. Tomara que ele não saia. Então agora sim a gente está conseguindo empurrar, né? Perfeito. Para aquilo ali acontecer, vou saber quantos dias faltam. Falta alguns dias ainda para a gente terminar. Pronto. Agora aconteceu o mesmo evento aqui que tinha acontecido naquela hora. Eu vou pegar essas divisões aqui e refazer as ordens delas de novo. Pelo menos acontecer os mesmos eventos, né, galera? Eu realmente acho que eu tinha avaliado errado naquela hora. Eu realmente acho que tinha. E vocês ataquem nessa linha aqui. Pronto, ok? Legal. Perfeito, né? A gente já está empurrando aqui. Deixa esses caras empurrarem. Pelo menos uma divisão tem que ficar aqui. Pelo menos uma divisão tem que ficar aqui. Pelo menos uma fica aqui, por favor. Porque senão vai dar ruim aqui. A União Soviética então em guerra contra a Letônia ou Etônia ou qualquer coisa do tipo. Mais algum tempinho que isso aqui fica pronto. A galera continua me chamando aqui para o eixo. Enquanto eu não estou a fim. Finlândia, Finlândia, Peru, Finlândia, ok. Isso aqui é meu, né, em teoria proprietária. O Brasil, esses caras aqui já estão invadindo. Porque era só essas duas províncias aqui e eles já ganharam essa. Com certeza. Tá bom. Outra coisa que eu tinha feito, que eu acho que não está sendo feito mais, era justamente fazer... Não, que está sendo feito. Deixa eu ver como é que está a edificação. Então, o processo é lento mesmo. Beleza. Deixa eu reparar ali um pouquinho daqueles equipamentos, daquelas coisas. Deixa isso aqui acontecer dessa forma. Perfeito, né? Vocês estão indo para lá devagarzinho. Peru, como é que está? Eu posso declarar a guerra? Tranquilo, né? Deixa eu só olhar onde está minha força naval. A força naval está deste lado dela. Cadê vocês? Vocês estão estacionados aqui. Não, isso aqui é da Argentina. Isso aqui é a minha. Não, da Argentina também. Uau. A Argentina tem bastante coisa aqui. Cara, cadê minha força naval? What the fuck? Tá aqui. Perfeito. Agora eu vi ela. Legal. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês me ajudem a fazer essas invasões navais aqui, por favor. Eu vou chamar... Cara, não tem muito por que eu não chamar esses caras para a guerra. Deixa eu chamar eles. Eles poderiam me ajudar aqui nesse avanço. Vamos declarar a guerra no Peru. O que pode ser um problema bem grande. Eu não vi se eu estava posicionado. Eu não tinha visto. Tudo bem. Vamos forçar o ataque aqui. O Peru se juntou aos aliados imediatamente. Imediatamente eles se juntam aos aliados aqui. Normal. Vamos... É... Caras que vão sofrer um pouquinho. Como é que está a invasão naval? Não vai? Ah, os caras não estão aqui ainda para invadir o No. Os caras ainda não estavam preparados, galera. Deveria ter esperado um pouquinho. Tá bom. O precoce aqui, Iris. Olha, Iris. Talvez essa invasão naval aqui dê ruim por conta disso, né? Eu fui bem precoce aqui na invasão naval. Aparentemente eles estão guarnecendo os lugares também. Yay! Pesquisa de bomba atômica. Mais velocidade de pesquisa para a gente. Vamos pegar isso aqui. Está frente ao tempo. Eu não quero nenhuma divisão que você me mandar. Se você quiser participar do front, ótimo. Se não, boa sorte. É a mesma coisa com você. Eu não quero. Thank you. As invasões navais aqui não estão a todo vapor não, galera. A visão um pouco complicada, né? Esses caras estão mal supridos, que é interessante. Uau! O que está acontecendo? Quase com pouco suprimento, ok? Esse lugar aqui é um problema, né? Eu consigo... Eu consigo colocar alguma coisa aqui, mas não é tanto assim, então é um problema. Perder essa posição aqui também seria bem ruim. Elas estão indo, mas falta muito tempo para chegar ali ainda. Então, travel time é gigantesco. O cara aqui está tentando brigar em lima, mas não está conseguindo. Provavelmente ele volte. Ah! Os caras guarneceram completamente a ponta aqui. Uau! Onde é isso? Está tentando invadir ali. Esse outro cara provavelmente... Não, isso aqui é um navio. E você também está tentando invadir aqui. Ok? Interessante. Tá. Uma unidade vai conseguir chegar aqui. Ok. Interessante. Essa unidade vai conseguir chegar aqui. Seria interessante também a gente... Na verdade, para aqui um pouquinho. Pode ser um... Aquela unidade ali, eu com certeza perdi. Perdi é... Vou perder ela. É uma porcaria. Mas o que está ok. Mas o que está ok. Você, por favor... Tenta invadir aqui a capital de novo. A gente consegue fazer alguma coisa. Como é que estão as invasões aqui? Devagarzinho, né? Devagarzinho a gente está empurrando. Ah! Na verdade eu perdi essa ponta aqui. Interessante. Eles conseguiram colocar uma unidade aqui. Acho que isso aqui não corta nenhuma railroad minha. Tudo mal. Você está indo lá para baixo. Talvez poderia ajudar a invadir aqui, né? A remover esse cara aqui da guerra. Antes que nos dê mais problema aqui. Deixa eu ver aqui em cima. Aqui a Holanda já está fazendo zoeira. Tem zoeiras aqui acontecendo. Você conseguiu ir para essa ponta aqui. Pode ser um problema. Eu consigo atacar aqui nessa direção? Vamos ver. Se a gente conseguir avançar nesse porto aqui seria ótimo. Seria maravilhoso. E o Travel Time aí agora é o nosso vilão, né galera? Travel Time é o nosso vilão. Tá. Essa unidade aqui já está quase sendo destruída. Interessante ter uma unidadezinha. Se eu tivesse uma unidadezinha aqui. Talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Essa outra aqui está se recuperando. Essa outra aqui poderia entrar aqui, talvez. Tentar fazer essa invasão. Os caras aqui não vão conseguir invadir aqui. Essa unidade aqui está comprometida. Ela não tem lugar para bater em retirada. Isso é bem ruim. Bélgica entrou na guerra. E aqui nós podemos ter algum problema. Podemos ter algum problema. Tá bom. Tá indo. O invadir o Peru aqui vai ser bem complicado. O Peru é uma massa de guerra. Muito forte. E eles entrarem nos aliados aqui é mais bizarro ainda. Legal. Como é que a gente está de equipamento? Bem mal. Bem mal de equipamento. Consegui fazer essa invasão aqui, mas também não ajuda muito. Também não ajuda muito. Estas aqui estão descendo completamente sem equipamento. E foi um fail completo aqui as nossas invasões, né, galera. Interessante. Mesmo essa invasão aqui, ela não ajuda muito. Peguei aqui. Ah, isso aqui. Tirar uma aqui. Coloco isso aqui. Tentar fazer assim de novo. Vou continuar tentando fazer essas devidas invasões aqui, né. Senão não vai, galera. Sinceramente falando. Eu estou sofrendo aqui. O cara já está me fazendo represárias aqui em mim. Atacando. Bem ruim. Vamos ver se com as invasões, devidas invasões, a gente consegue fazer mais alguma coisa aí. Recon nível 2. Legal. Isso aqui pode nos ajudar e muito. Aqui não tem muito mais o que a gente fazer, galera. Vamos melhorar um pouquinho nossa equipamento de infantaria. Como é que eu estou de manpower? Manpower a gente está bem. Eu tenho poucos dias de combustível. Talvez eu devesse comprar um pouquinho mais de combustível aqui nos Estados Unidos. Acho que eu comprei a coisa errada, né. Comprei a coisa errada? Comprei aço. Acho que eu comprei aço. Eu quero combustível, por favor. Combustível, por favor. Como é que está de aço? Aço. Por incrível que pareça, está ok. Por incrível que pareça, está ok. Legal. Como é que está aqui em cima? Aqui a gente acabou de... Parou de conseguir avançar, de fato. Interessante. O Reino Unido já está aqui. Cara, esse lugar aqui vai ser complicadíssimo, né. Complicadíssimo para a gente. Complicadíssimo para a gente. Isso é bem ruim, diga-se de passagem. A gente perdeu essa ponta aqui, que justamente conectava a parte do nosso suprimento aqui, né. Do nosso abastecimento nessa região. Esse lugar aqui está bem comprometido agora. Espero que não conseguem recuperar. Recuperar equipamento. Bem ruim. Para quem não consegue atacar. Tentando avançar desse lado aqui agora. Interessante. Você... Vai ficar cada vez mais complicado aqui. E nós não vamos conseguir também capturar o peru. Pena. Isso ali se infantaria, por favor. Maravilhoso. Eu posso... Pegar mais uma doutrina? Na verdade, posso. Então pega aí, por favor. Legal. A doutrina aí pode nos ajudar. E muito. Diga-se de passagem. Cara, por que que eu não tento invadir essa... Isso. Exatamente. Essa era a minha dúvida. Esses caras não estão tentando invadir esse lugar aqui, né. Esse lugar aqui é o ponto mais frágil deles agora. Você pode pegar especialista em infantaria. Legal. Mais um bonuzinho para as nossas infantarias. Isso é maravilhoso. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. Aqui já não tem ninguém, né. É, galera. Ah. Ah. Oh, crap. Esses caras estão dando deployment. Oh, no. Não, 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 não. Para de dar deployment, por favor. Por que raio de motivo? Eu não consigo tirar. Faz sentido, mas ok. Eu tenho mais um exército aqui. Não me ajuda agora, para ser muito sincero. A metade de vocês. Vem para cá. Eu não tenho... Eu não tenho suprimento. Eu não tenho... Eu não consigo abastecer esse lugar aqui. De forma... Para segurar esse monte de exército, né. Para ser muito exército. Para ser muito sincero. Porque raio de motivo eu não consigo... Ah, agora sim. Fugado completamente. Ok. Aqui eu não consigo invadir. Aqui também aparentemente eu não estou conseguindo. Aqui ele conseguiu reforçar com sucesso, né. Também não vai conseguir invadir aqui. É, ele tem quatro unidades em cada lugar. E as invasões navais também não funcionaram. Ou seja, galera. Ou seja. Ah, e agora tem... Oh crap. E agora tem ingleses lá. Galera, é isso, né. Aqui finaliza a nossa campanha. Ah, eu não consigo passar disso. Ah, eventualmente a gente vai sucumbir aqui para os aliados. Principalmente agora que o Ken resolveu colocar unidades ali dentro do Peru. O Peru já seria bem complicado. Talvez se eu não tivesse tão disperso aqui. Nós ainda conseguiríamos capturar o Peru. E os aliados não estivessem do lado deles. Mas agora quando os aliados entraram na guerra aqui. As coisas já se complicaram, né galera. Galera, é isso. Espero que tenham gostado. Eu aceito sugestões de novas séries. Deixa aqui nos comentários. Eu sei mais que um prazer poder ler o comentário de vocês, tá bom. Aquele abraço do Waka. Até a próxima série de Hearts of Iron. Tchau, tchau. Tchau.